Oi, gente! Vida me surpreenda! Olha que lua linda! Tá enchendo a lua, gente! Que lua maravilhosa! Adivinha onde eu tô? Na praia! Tô de sandália mesmo, não resisti, gente! Vim aqui jantar com o Gilmar. Olha que lindo, gente! Olha que pôr do sol incrível, mágico, maravilhoso! Olha isso, gente! Olha que fantástico! Que cenário deslumbrante! Fala pra mim se a natureza é ou não é incrível! Gilmar! Olha a lua, gente! Olha a lua! Olha a lua! Olha o Gilmarzão aqui! Viu? Tô me surpreendo! É o aniversariante do dia! Ai, gente! Que incrível! Que lindo, que lindo, que lindo! Tá demais! Rapaz, hein? Tá demais! Beijo! Amo você! Daqui a pouquinho eu vou entrar aqui num lugar legal e vou compartilhar com você! Isso é me surpreenda! Tchau! 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 Tchau!